Foi encontrado o corpo de Michael Douglas Nebomuceno Costa, de 18 anos, que se afogou no rio em Matipó na quarta-feira da semana passada, em uma estrada vicinal que liga Matipó à cidade de Capitira. De acordo com as informações, o rapaz perdeu o controle da moto ao trafegar sobre uma ponte de madeira, que apareceu na imagem ali, a ponte, né? Ponte de madeira sem proteção lateral. Então ele caiu no leito do rio, se foi, né? Submergiu. Após a queda, a vítima não foi mais vista. Após as buscas, a vítima foi encontrada a 50 metros, no último ponto em que foi vista pelos familiares. A gente falou desse caso aqui na sexta-feira. Sexta-feira foi na quarta mesmo, né? Não vê o que aconteceu. Aconteceu. A gente fica sonhando assim que a pessoa caiu e tenha conseguido se livrar, né? Nadando e chegou num ponto da margem do rio, tá com debilitação, debilidade, né? Fraqueza. E a gente fica sonhando isso, mas não foi o que aconteceu, né? Infelizmente, é encontrada já sem vida, né? Que tristeza. E que perigo que tá aquela ponte ali, né, Jarão? Quer apostar que agora, porque aconteceu isso, alguém vai lá fazer uma intervenção na ponte? Quer apostar que alguém vai lá fazer uma intervenção na ponte agora? Mas eu vou te contar um negócio. Tá vendo a placa lá? 10 toneladas. É uma ponte que suporta o peso de 10 toneladas e dessa forma. Ela é dessa forma aí, ó. Quer apostar que alguém vai lá mexer e falar, olha, agora nós vamos construir aqui. Olha lá, parece que tem uma base pronta lá já, Jarão? De concreto? Olha lá, ou não é? Eu tô errado. Pessoal de um lado, Jarão engenheiro hoje. Olha lá, Jarão já viu, ó. Tem que fazer dos dois lados e fazer a ponte de concreto, né não, Jarão? Pelo amor de Deus, gente. Isso, Deus do céu. É, viva a turma aí, né? É, os nossos sentimentos, os familiares. Tchau.